Somos amiguinhos da escola da pegada, cantamos as janeiras de uma costa animada, é de tradição. E aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Queremos desejar paz, felicidade, saúde e sucesso e muita amizade. Que este novo ano traga o melhor, são os nossos votos com todo o amor. Somos amiguinhos da escola da pegada, cantamos as janeiras de uma costa animada, é de tradição. E aqui estamos nós, dando um bom ano para todos nós. Mudar com o ambiente é nossa missão, poupar-se em par deve ser tradição. Com o nosso lema vamos terminar, cuidem do planeta e tudo vai mudar. Somos amiguinhos da escola da pegada, cantamos as janeiras de uma costa animada, é de tradição. Somos amiguinhos da escola da pegada, cantamos as janeiras de uma costa animada, é de tradição. Somos amiguinhos da escola da pegada, cantamos as janeiras de uma costa animada, é de tradição. Tchau.